Rapaz, e o Flamengo joga daqui a pouco com o Del Valle, eu vou dizer uma coisa de coração, bem aqui. Tá fazendo meu compadre João Belo aqui, falando neste ano sobre isso. E aí, compadre João Belo? É! Beleza! Nós já falamos do Flamengo neste ano, né? Tá ou não tá de fazer pena o Flamengo, meu compadre? Tá de fazer pena. Eu quero que o Flamengo faça o dia um vaso feito com... Rapaz, tá de... Tá de fazer pena o Flamengo, rapaz, tá de fazer pena. Olha, tá de fazer piedade. Tantas finais sem ganhar nada. Queriam ganhar a Copinha, queriam ganhar a Copa em cima do Palmeiras, queriam ganhar a Mundial, querem ganhar essa daí. E até agora ganharam nada. Tá de fazer piedade. E eu mesmo como vascaíno, sinceramente falando, eu tô com piedade. Eu já tô quase pra dizer que eu queria que o Flamengo ganhasse pelo menos essa copazinha aí do Del Valle. Porque é demais o cara chegar em desse tanto de final e não ganhar nada. Quem queria ganhar tudo. É cruel, é crueldade. Isso é de cortar o coração. Por mais que a gente não queira o bem do próximo, mas aí também é demais. E nós somos brasileiros. O Flamengo é daqui do Brasil. Isso tá de cortar o coração. Isso é de fazer piedade. Não, tá demais.